A cantora e atual ministra da Cultura, Margarete Menezes, fechou contratos para shows pagos com recursos públicos depois de ter sido anunciada como ministra do governo Lula. A atitude contraria o princípio da Comissão de Ética da Presidência, que proíbe casos em que autoridades misturem assuntos privados com públicos. Margarete Menezes foi anunciada como titular da Pasta da Cultura no dia 22 de dezembro de 2022 e tomou posse no dia 2 de janeiro de 2023. No fim de fevereiro do ano passado, ela se apresentou no pré-carnaval de João Pessoa e no carnaval de Porto Seguro com cachês pagos com verbas públicas municipais. Os contratos para os dois eventos foram fechados depois do anúncio do nome de Margarete Menezes para o Ministério da Cultura. A ministra chegou a enviar questionamentos à Comissão de Ética da Presidência para saber se poderia cantar em eventos que já havia acertado antes de entrar no governo. A comissão autorizou os shows, mas deixou claro em uma das decisões que Margarete não poderia receber dinheiro de nenhuma instituição pública. E aí, Pioto? Segundo a notícia, a informação que chega para a gente, Margarete Menezes, ministra da Cultura, teria fechado, então, contratos, pelo menos dois shows, depois que o nome dela foi anunciado para assumir o Ministério da Pasta da Cultura. Conflito de Interesse e um tapa na ética. Ué, porque não dá. Ela recebeu, no caso de Porto Seguro, o cachê, foi de 300 mil reais pagos pela Prefeitura Municipal. Não estou nem falando de utilização de Lei Rouanet, o que também não poderia, porque a Lei Rouanet é aprovada dentro do Ministério da Cultura. Imagina o Comitê da Lei Rouanet aprovar para um show da ministra. Não é este o caso. O caso é de pagamento por parte da Prefeitura. Não sei se houve utilização de alguma lei de incentivo, mas, ainda assim, quando o dinheiro não é público, objetivamente gasto é de renúncia fiscal e com análise e autorização por parte de um órgão público para se utilizar no caso das leis de incentivo. É um escândalo. Não tem como nomear isso de outra maneira. E esse escândalo, aliás, com uma declaração muito clara por parte da Comissão de Ética da Presidência, que disse que ela poderia cantar, sim, não vai proibir uma cantora ministra de ser cantora, mas não utilizando verba pública. Não poderia cantar e receber com dinheiro de verba pública. Ou seja, no final de semana ela pode cantar num evento privado, pago com dinheiro de cidadãos privados, empresas privadas, o que também é um negócio complicado. Mas, ainda assim, no entendimento claro da Comissão de Ética da Presidência, ela não poderia fazê-lo. Eu fiz. E qual é a atitude agora? Porque não aconteceu nada até o momento. Nós estamos falando de conflito de interesse ético, uma determinação não seguida, aliás, afrontada, no caso, por parte da ministra. E fica assim, em brancas nuvens. Não, né? Não deveria. Mas houve alguma punição até o momento? Houve alguma declaração? Houve algum... Porque escandaloso é. Aliás, segundo o que entende a própria Comissão de Ética Pública da Presidência. Não é um analista externo que está fazendo isso. Não. É a Comissão de Ética Pública que disse que não podia acontecer o que aconteceu. Pois é, Carlo Cauti. Margarete Menezes se apresentou em dois shows. Um pré-carnaval em João Pessoa e também no carnaval de Porto Seguro. Esses dois shows foram pagos com verbas públicas municipais, quando ela já era ministra da Cultura. E a Comissão da Presidência da República disse claramente que ela podia até cantar, mas não era para receber dinheiro público. Ou seja, se ela recebeu esse dinheiro público, ela fez algo contrário às diretrizes da Comissão de Ética da Presidência. E a Comissão de Ética vai atuar nesse caso ou vai deixar passar como aconteceu no passado? Porque eu me lembro muito bem que aqui na Revista Oeste, noticiamos no ano passado, mas até para o Guinha mostrar isso para o nosso público, que a Comissão de Ética da Presidência da República tem dois pesos e duas medidas. porque ela puniu ministros do governo Bolsonaro por questões menores e inocentou, salvou, safou até seis membros do governo Lula, inclusive a ministra Menezes, por questões graves. Entre eles estava o ministro das Comunicações, Juscelinho Filho, que tem utilizado uma aeronave da Força Aérea Brasileira para participar de leilões de cavalos de raça em São Paulo. Agora temos o caso da ministra da Cultura, mas também temos o caso da ministra Nelly Franco, que pegou outro jatinho da FAB, da Força Aérea Brasileira, que deveria ser utilizado por questões oficiais ou, no caso, para defender o espaço aéreo brasileiro. Ela pegou esse jatinho para assistir um jogo de futebol aqui em São Paulo, no estado de Morumbi. Temos outros casos também de abusos de uso impróprio, de dinheiro público e de instrumentos de partes da administração pública, vamos dizer assim, para fins privados. Mas também temos casos de nomeações completamente abusivas, por exemplo, de nomeações em conselhos de empresas participadas ou controladas pelo poder público, como, por exemplo, a Tupi, ou, por exemplo, municipalizadas, ou empresas estatais, locais do gás, lá no Rio de Janeiro, onde ministros foram nomeados apenas para ganhar uma pouquinha, ganhar um salário a mais e, assim, burlar o teto previsto pela lei. Ou seja, o governo Lula, após um ano e dois meses e alguns dias, e hoje dois meses e oito dias de mandato, está cada vez mais claro que é composto por ministros que estão se lambuzando no dinheiro público, utilizando, ao seu bem entender, recursos da União, ou tentando burlar a lei para ganhar uma graninha a mais e quem paga é o contribuinte brasileiro. Eu espero que o Conselho de Ética da Presidência da República não tenha esses dois pesos, duas medidas, esse duplo padrão, esse double standard, como se fala em inglês, para julgar e punir os membros do governo passado, que são, por aí, evidentemente, inimigos políticos, e para passar pano com membros do governo atual, que podem usar e abusar da administração pública sem sequer ser advertidos, quiçá, punidos. Pois é, Alexandre, será que a gente pode esperar alguma medida concreta aí da Comissão de Ética em relação à ministra Margarete Menezes? Pois é, uma vez que ela recebeu esse dinheiro, está contrariando. Ela teve o mérito de consultar a Comissão de Ética, foi uma coisa boa que ela fez, só que pela resposta da Comissão de Ética, ela não deu bola para a resposta. Agora, o que me choca, o que me choca é 300 mil reais de uma prefeitura para fazer festa. Se a tabela é essa, já deu 600 mil reais do dinheiro do público para pagar festa. Sabe por que me choca? Eu faço palestras, mas não cobre um tostão do imposto do público. Eu fiz, para falar nas últimas, Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público, agora, sexta-feira, num hospital público, Correios, Forças Armadas. Não. Como é que eu vou cobrar dos impostos do povo? Não dá. Eu cobro da iniciativa privada, mas dinheiro público. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou funcionário público, eu sou privado, mas é uma questão de ética, de princípio, de respeitar o dinheiro dos impostos que sai do suor de todo mundo. Aí tem uma prefeitura que não respeita. E 300 mil. Gente, o que os munícipes suaram para pagar 300 mil de imposto? Por um show. Isso me choca também. Além da questão lá da comissão de ética, até agora, da presidência da República, que vai ter que dar uma resposta para isso.